Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e trazendo um vídeo aí pra vocês hoje pra falar um pouco de Nintendo Switch. Estou fazendo esse vídeo galera principalmente porque muitos dos meus vídeos aqui que deram muito bom aqui no YouTube e muita gente ficou me conhecendo aqui no canal por conta que eu falava bastante sobre o desbloqueio do Nintendo Switch. Eu tô fazendo esse vídeo pra dar uma atualizada sobre as coisas que tem acontecido ultimamente. Eu não ia, eu não pretendia fazer nenhum vídeo falando sobre desbloqueio de Nintendo Switch mais uma vez. Eu acredito que a gente já deve ter uns, sei lá, uns 4, 5 vídeos falando sobre isso aí no canal. Porém, desde os primeiros vídeos que eu falei aí sobre a parte de você poder baixar jogos pelo TeamFoil de uma forma totalmente gratuita, muita coisa mudou lá do meu primeiro vídeo, sei lá, de 2020, 2021 pra hoje. Então eu queria atualizar vocês. Praticamente todas as lojas que eram gratuitas lá no TeamFoil, que era um aplicativo que você conseguia instalar no seu Switch logo após fazer o desbloqueio, elas já não estão mais em atividade. Então, gratuitamente, assim, pra encontrar jogos pelo TeamFoil de forma, assim, muito fácil e rápida, como era antigamente, você hoje já não encontra mais. Recentemente aí, algumas lojas mais famosas foram diminuindo aí o seu público, até fez aí uma forma que você precisava baixar um Discord, ter um código, enfim, pra conseguir baixar jogos, até elas estão ficando offline recentemente. Então isso serve de alerta pra você aí, como uma atualização, uma nova informação, caso você ainda não tenha desbloqueado o seu Switch, pra que você fique aí sabendo que não está fácil conseguir jogos de forma fácil e gratuita lá pelo TeamFoil. Qual que é a alternativa que a galera tem feito? Bom, muita gente tem procurado servidores pagos, ou seja, pessoas que têm alguns jogos aí no storage, seja na nuvem, e aí ela disponibiliza alguns métodos pra que você consiga baixar pagando aí uma taxa, muitas vezes mensal, outras anual, pra que aí você consiga baixar os jogos usando o TeamFoil. Lembrando que você também consegue baixar jogos aí em alguns outros sites disponíveis na internet, aí você consegue jogar no Google, e aí eu não vou indicar nenhum, mas se joga no Google, procura e você vai encontrar. E aí com isso você consegue baixar e instalar os jogos, utilizando o computador, com o aplicativo DBI que está dentro do álbum, na parte do desbloqueio. Pra isso você precisa de um computador, eu já vi muitos vídeos em outros canais que falam que tem como fazer pelo celular. Muita gente me procura também, porque não é todo mundo que tem computador pra poder baixar o jogo por um site qualquer, depois de instalar usando aí um cabo USB ligado no Nintendo Switch. Então é importante também levar isso em consideração. Então esse vídeo é um alerta pra você, ah, eu não tenho computador, eu só tenho o Nintendo Switch e eu quero depender 100% da loja gratuita lá no TeamFoil. Ó, já não tá, cada vez tá fechando mais o cerco. Como disse, e ainda, repito né gente, eu não acredito que vai se extinguir 100% o desbloqueio do Nintendo Switch, mas que cada vez mais tá ficando mais difícil, eu falo pra vocês que é verdade, isso tá cada vez mais difícil encontrar servidores como era antigamente. Mas que, claro, se você encontrar servidores aí pagos, você consegue baixar os jogos e instalar aí de outras formas, como falei do DBI. O preço do desbloqueio tem ficado um pouco mais em conta, como vocês sabem, tem baixado bastante o preço do X, mas é preciso levar em consideração essa parte de jogos. Agora, se você vai usar o desbloqueio pra fazer outras coisas, como de repente colocar um emulador, baixar traduções de jogos e, sei lá, entre outras possibilidades que você consegue fazer com o Nintendo Switch, aí sim isso aí continua sendo normalmente, funciona normal. Eu ouvi até rumores, eu vi algumas informações na internet, eu não fui pesquisar fundo, por isso que eu tô falando rumores, eu não pesquisei essa informação, você consegue instalar aí Android agora, ultimamente, até no Switch V2 e OLED. Então, isso aí são facilidades que o desbloqueio te traz pra Nintendo Switch. Bom, galera, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto esperto, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui!